Em relação à classificação da OMS, essa avaliação tem que ser realizada com muita cautela, porque existe no ordenamento jurídico classificação legal de doença do trabalho e doença ocupacional, através da lei 8.213 de 91. Doença do trabalho e doença ocupacional são coisas distintas, então haverá implicações principalmente no âmbito previdenciário, acarretando benefícios B91 e consequentemente estabilidade provisória no ambiente de trabalho, no âmbito trabalhista. Porém, ao falar de responsabilidade civil, terá que ser analisado também o dano, conduta ilícita e nexo causal. Sendo assim, haverá muitas implicações de forma indireta, mas isso não significa dizer que toda hipótese de burnout será considerada responsabilidade civil, gerando dever de indenizar do empregador.